Olá, bom dia pra você. Agora são 10 horas em Manaus. O Boletim em Tempo amanhã desta terça-feira começa agora. E nesta manhã os rodoviários fizeram uma paralisação e mais de 300 mil pessoas foram prejudicadas. O repórter Juscelio Paiva traz as informações. Foi isso mesmo. Os usuários do transporte público aqui da capital foram pegos mais uma vez de surpresa com mais uma paralisação dos rodoviários aqui na capital. 70% da frota de ônibus foi paralisada na manhã desta terça-feira. De acordo com o Sinetran, o sindicato das empresas do transporte de passageiros do Amazonas, a paralisação foi ilegal, pois o sindicato não foi comunicado antes para comunicar aos usuários do transporte público. O que se viu desde as primeiras horas da manhã foi as paradas de ônibus completamente lotadas. Trabalhadores tentando chegar ao trabalho e não conseguiram. Muitos deles tiveram que usar o transporte alternativo, como os serviços de mototáxi e também os ônibus que fazem o transporte alternativo, principalmente aqui na zona leste da capital. Mais cedo, nós conversamos com o presidente do sindicato dos rodoviários, Jivancy Oliveira, e ele explicou o seguinte, que a categoria paralisou 50% da frota em protesto por questões do reajuste salarial ainda de 2016. Tem um atraso de pagamento que sequer tem previsão para a categoria receber. A passagem já aumentou e as empresas ficaram mais pobres. Ou seja, se a passagem aumentou, piorou, então tem que reduzir a passagem. Tem que reduzir porque não tem aumento de salário, não tem pagamento em dias, assédio moral, não pago férias em dia, não pago horas, não pago feriado, não pago nada. Aí querem que a categoria fique de braço cruzado. E o presidente ameaçou ainda outras paralisações aqui na capital e uma já está prevista para esta sexta-feira. 50% do sistema que parou e na sexta-feira poderá parar 70% se o nosso acordo coletivo não estiver fechado. As paralisações de ônibus do transporte público começaram com mais frequência aqui na capital, desde quando o valor da passagem de ônibus foi reajustado de R$ 3,00 para R$ 3,30 no dia 26 de janeiro. Segundo os rodoviários, o reajuste beneficiou apenas os empresários, donos das empresas que operam o transporte aqui na capital. No dia 17 de janeiro, os rodoviários paralisaram 100% da frota, o que ocasionou aí o aumento da passagem de ônibus, porém as reivindicações da categoria não foram atendidas. Mais informações deste caso a partir das 10h50 no Agora e a cobertura completa às 6h15 da noite no Jornal em Tempo. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. O repórter Bruno Fonseca esteve na Zona Oeste e tem mais informações sobre a paralisação. Bruno? Pois é, aqui na Zona Oeste, os usuários do transporte coletivo também foram pegos de surpresa com essa paralisação da frota sem rodar na cidade. Muitos apelaram para o transporte alternativo. Esse foi o jeito? Foi o jeito, né? Eu não cheguei onde a gente vai, né? Tive que ter alguém para vir me pegar aqui, para eu poder trabalhar. É, e quem trabalha pela manhã também ficou prejudicado. Foi pega de surpresa, porque eu não esperava que tivesse de greve, né, os ônibus. Aí eu estou mais de uma hora aqui na parada, tenho que ir trabalhar e estou aqui. O que eu acho que é uma falta de informação, né, com a população, porque eu e minha mãe nós precisamos ir no médico e não tem linha. Em 30% da rota que está rodando na cidade, os ônibus estão completamente lotados, prejudicando os usuários que precisam do transporte coletivo. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruna. Em nota, a Prefeitura de Manaus informou que não foi comunicada da paralisação e desconhece a autorização judicial para a mesma. Como medida de urgência, permitiu que ônibus do transporte alternativo circulassem até o centro de Manaus. Além disso, determinou que fiscais da SMTU acompanhassem a liberação das linhas nas garagens das empresas. Já o sindicato das empresas de ônibus, Sinetran, informou que deve acionar a justiça contra a paralisação. O trabalho de limpeza dos igarapés da capital foi intensificado. Pelo menos 50 vão receber os serviços de dragagem para evitar que transbordem durante as chuvas. A Eliane mora há oito anos nesta casa à beira do igarapé, na Redenção, zona centro-oeste da capital. Aqui, quando chove, alaga tudo. O motivo, segundo ela, é que os próprios moradores jogam lixo e acabam entupindo a tubulação por onde a água passa. É muito difícil, porque às vezes quando chove muito forte, alaga, para ali alaga. Principalmente quando as pessoas jogam lixo, aí a coisa complica mais. Esse é um problema que se repete em quase toda a cidade. Como a água não consegue escorrer os igarapés, transbordam. Na compensa, o igarapé do Franco é extenso. Ele passa por toda a Avenida Brasil. Quem mora por perto sente a necessidade de um trabalho da limpeza e drenagem. É bom, né? Só que o pessoal não tem consideração jogar tudo no igarapé, né? Tudo fofo. Você acha que o morador é o culpado de... Eu acho. Eu acho. Em até dois meses, pelo menos 50 igarapés vão receber os serviços de hidragagem. Todos os dias, pelo menos seis recebem um mutirão de limpeza, que em média retira 20 toneladas de lixo. Nós estamos com 35 homens fazendo essa limpeza geral aqui dentro do igarapé, aqui que corta a rua São Jorge. Estamos também dentro do igarapé, lá no bairro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ali na Zona Norte, trabalhando. Estamos também com as equipes de balsa, né? São duas balsas que trabalham ali na orla do Rio Negro. Para a limpeza dos igarapés, são gastos 900 mil reais por mês. Até agora, 19 pontos foram mapeados com possíveis áreas de alagamento. É onde as equipes estão trabalhando. Tirar o excesso de lixo, areia, esse conjunto de coisas que vem pela minha rede de drenagem profunda ou superficial e vai para o igarapé, ele acaba elevando o leito do igarapé e, com isso, ele diminui a capacidade de passagem de água. O trabalho se repete nessa época por conta das chuvas. Só este mês já choveu 175,1 milímetros, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. O que, apesar dos transtornos, é considerado normal para o período. O filho do dentista morto em Coari foi preso, acusado da morte do pai e da irmã dele. A repórter Priscila Mello tem as informações. Segundo a polícia, o mandante do crime foi o próprio filho do dentista e outros dois homens executaram as vítimas. Glauco Luiz Antônio Barros, conhecido como Neto, foi preso, ele que é o filho do dentista. Quem confessou o crime foi João Oliveira dos Santos, conhecido como Joãozinho. E ele ainda disse que, além de Glauco, mais outro homem, conhecido como Neizinho, também participou do crime. Eles foram presos depois de investigações e análises de imagens da câmera de segurança. Mesmo com a prisão do trio, o caso ainda vai ser investigado para verificar se há envolvimento de outras pessoas no crime. Priscila Mello para o Boletim Tempo. Glauco Barros, filho do dentista aposentado, foi transferido para Manaus e desembarca nesse momento no aeroporto regional Eduardo Gomes. O crime está sendo investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Mais informações sobre este caso você acompanha logo mais no programa Agora e também no Jornal em Tempo, às 6h20 da noite. O ano letivo na Universidade Estadual do Amazonas foi aberto ontem com a transmissão em tempo real para diversos municípios do interior. A aposta é na implantação de cursos voltados para a biotecnologia. No auditório da OEA em Manaus, o governador do Amazonas fez a abertura do ano letivo para alunos da capital e interior. No total, 22 mil universitários. Destes, 2 mil calouros. Durante a abertura do ano letivo, o governador anunciou a implantação de novos cursos nas unidades da OEA em todo o Amazonas, principalmente voltados à biotecnologia. Ele disse ainda que a cidade universitária deve estar pronta em dois anos e meio. Tivemos que dar uma parada no ano passado por falta de recursos. Fizemos a infraestrutura, energia elétrica, asfalto, drenagem. E este ano, com o recurso da venda das cidades, que já está bem adiantado, aí sim vamos empregar tudo. Se der 500 milhões, 600 milhões, 600 milhões, o que der, será totalmente aplicado lá na construção da cidade universitária. Hoje, a OEA possui 52 cursos regulares, 11 de mestrado e 5 de doutorado. Os ingressos para a partida entre Flamengo e Vasco pelo basquete já estão à venda. Duas bilheterias funcionam na Arena Amadeu Teixeira. Poucos torcedores foram às bilheterias nesta segunda-feira comprar o ingresso. Saiu na mídia que ia começar as vendas, aí eu vim, mas infelizmente não consegui naquele dia e hoje eu estou aqui. Já. Resolveu garantir o seu? Com certeza. Vasco ou Flamengo? Flamengo. Duas bilheterias foram montadas, uma para a torcida do Flamengo e a outra para os vascaínos. A partida está marcada para o dia 11 de março, duas horas da tarde, horário de Brasília, uma hora aqui em Manaus. O Flamengo é o mandante do jogo. 70% dos ingressos que estão à venda são para a torcida rubro-negra. Os preços dos ingressos variam de 40 a 150 reais. Quem for comprar meia entrada precisa trazer um quilo de alimento não perecível. Por isso já tem gente vendendo em frente às bilheterias. E tem mais, hein? Quem comprar cadeira de fundo ou lateral pode participar de promoções especiais e até conhecer os jogadores. Durante intervalos de jogo, quem veio tem a oportunidade de participar de algumas ações, como por exemplo arremesso à cesta, conhecer o vestiário de jogo e qualquer outra ação que esteja direcionada no dia do evento. Quem comprou pela internet e vai repassar o ingresso para outra pessoa precisa de uma procuração. Vai sair o bilhete, o voucher no seu nome. Então se por acaso você comprou, mas quer dar de presente para alguém e não virar para o jogo, você não vem para o jogo, por exemplo, mas vai dar para alguém. É necessário haver uma procuração autenticada em cartório para quem vier utilizar o ingresso que está no seu nome. Agora quem comprar nos postos fixos de venda, aí não tem problema se quiser passar o ingresso para outra pessoa. O jogo vale pelo NBB, o novo basquete Brasil. Essa é a primeira vez que o Vasco da Gama participa. Já o Flamengo foi cinco vezes campeão e é líder empatado com o Brasília. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Até amanhã. Tchau. Tchau.